Monstros, princesas, bruxas. Aqui a imaginação toma conta e a diversão é garantida. Algumas ideias são esquecidas e algumas a gente transforma na peça, a gente mistura todas as ideias que a gente faz. A gente cria alguns figurinos, a gente cria personagens, a gente cria um monte de coisa. E também é bem criativo, tem muita imaginação. Aqui eu posso brincar, me sinto mais confortável, me sinto em casa. A oficina de arte Sapato Florido, através da Secretaria de Cultura do Estado, oferece atividades gratuitas para crianças e adolescentes na Casa de Cultura Mário Quintana. Ainda tem vagas para quatro oficinas. As inscrições podem ser feitas no dia, basta chegar 15 minutos antes do horário. O teatro é liberdade de expressão. Tu pode vir aqui e tu não vai ser julgado. Tu pode ser quem tu é. Eu acho mágico isso de poder ser quem tu quiser, interpretar várias coisas, vários papéis, poder expressar a tua opinião, o teu jeito. O teatro, ele acho que participa da vida das pessoas, não só das que fazem, mas da que tem a oportunidade de ver também. Fazer teatro, ele é uma mudança. Ele muda completamente a tua vida e para melhor.